Desde que Jair Bolsonaro tomou posse, os elogios foram constantes a Donald Trump. Achava os Estados Unidos uma maravilha, o presidente foi fantástico, fez questão de visitar os Estados Unidos e tem uma relação até de subserviência em relação ao presidente norte-americano. Nos Jardins da Casa Branca, todos vocês se recordam, ele apoiou a reeleição do Trump o ano que vem, até a sombra do presidente norte-americano que se assustou e agradeceu, até fez uma pequena piada. Visitou outras vezes os Estados Unidos e sempre foi solícito em relação ao presidente norte-americano. Adotou uma série de medidas diplomáticas apoiando os Estados Unidos em questões que eram irrelevantes para o Brasil, que não eram fundamentais, por exemplo, da transferência da embaixada de Tel Aviv para Jeluzarém, a embaixada lá em Israel. Isso era uma questão relevante para o Brasil? Não era. Só ia criar problemas diplomáticos para o Brasil, como já está criando. Essa transferência acabou não se efetuando. E por que o fez? Para agradar Donald Trump. Em fevereiro, vocês devem se recordar, apoiou naquele momento, o Bolsonaro, a invasão militar da Venezuela, que era o que o Trump queria fazer naquela conjuntura. Acabou não fazendo, porque houve grande oposição do grupo de Lima, que estava se reunindo em Bogotá. E dentro do governo brasileiro, isso é importante destacar, os militares, através do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, se posicionaram radicalmente contra. Mas era tudo para agradar o Trump. Aí resolveu designar o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, de uma incapacidade de conhecimento, incapaz, que é de conhecimento de todos, que não sabe falar lé com cré, não tem a mínima noção de relações diplomáticas, não conhece a história do Brasil, história dos Estados Unidos, as grandes pendências no campo das relações diplomáticas, é um, não sabe absolutamente de nada, queria designar o embaixador dos Estados Unidos. E qual é o justificativo? A suposta amizade com a família Trump, algo que nunca existiu, como é do conhecimento de todos também. Mas fez, e o rapaz, Eduardo Bolsonaro, tirava foto com o bonezinho, dizendo Trump em 2020, agradava, dizia que o Trump era maravilhoso, os bolsonaristas e suas milícias digitais inundaram a internet com postagens, elogiando o Trump, o Trump. O tempo foi passando e o Trump tratou Jair Bolsonaro como um aio. Ele é o amo, Trump e o outro é o aio. Tudo que o Brasil quis, ele negou. Por exemplo, a entrada na OCDE. Ele preferiu a Argentina. E mesmo assim, o Bolsonaro abriu, para o americano não precisa de visto no Brasil, o inverso não é verdadeiro. Abriu o mercado para o etanol norte-americano aqui no Brasil. E qual foi a contrapartida do Trump? Continuar impedindo a entrada da carne brasileira no mercado norte-americano, porque a nossa carne é melhor e mais barata. Essa foi a contrapartida dele. Disse não ao Bolsonaro. Aí ele descobriu a China, que era demônio. Até recentemente, o anjo era o Trump, o demônio e a China. Aí descobriu a China. E aí, na encontro dos BRICS, chegou a pedir desculpas ao presidente chinês do que tinha dito, desde a época da campanha eleitoral. E agora acha que a China vai resolver os problemas do Brasil. Não vai. Assim como os Estados Unidos também não iria resolver. Assim como a Rússia. Cabe a nós, ao Brasil, manter relações diplomáticas, sem hostilidade, mas defendendo sempre os interesses nacionais com os grandes países. Com a Rússia, com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China. Relações diplomáticas é coisa para profissionais. Não para amadores, como o Bolsonaro, ou são ministros de relações exteriores. Tem de pegar a tradição que vem lá do baral do Rio Branco. Sempre ter como referência a defesa da nossa soberania, da segurança nacional e dos interesses estratégicos do Brasil. No campo das relações políticas, diplomáticas e comerciais, que são essenciais ao Brasil. Portanto, não cabe nem de um lado ficar de joelho para os Estados Unidos, para a Rússia, para a União Europeia ou para a China. Cabe sempre ficar de pé. De pé em defesa dos interesses nacionais do Brasil.